Fala pessoal, o Chapo aqui, sejam bem-vindos a mais Crash Bandicoot 3 URPD Nossa, olha, temos um TypeTrayer aqui, vamos já nele, rapidinho Rapidex, Rapidez Nós temos bastante coisas para ser feitas ainda Ah, é você, ok, essa é a fase desses caras, entendi Entendi Desses caras supimpas de duas cabeças aqui, ok Vamos só correr, a boa ideia Ah, como que ele me acertou? Ah, que mancada Ué Cuidado com esses caras também Ok, meu controle está começando Ah Isso é sacanagem Aqueles três ali é sacanagem Ah, boa Tá, isso aqui vai valer a pena Nope, não vale a pena, dane-se Tudo, 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 tudo Nossa, quanto tempo eu não vi uma fase medieval Ah, o Merlin, ok Mas cuidado com os senhores também Aí, boa Pega esse aqui Olha os chapos Olha as nitros Olê Olê, você Sai Beleza Ok 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 Ah, vocês Eu lembro de vocês Isso, boa Ah, eu lembro dessa fase Essa aqui é a fase da thumbnail marota lá Caramba É, de vocês últimos aqui Os malditos Você mesmo, seu filho de uma ego Pronto 1,15 1,15, valeu Dourado Douradinho É, o negócio é outro nível Douradinho o negócio é outro nível Tá louco Se chama progresso Ai, ai Não comemora ainda Crash Temos bastante coisas pra ser feitas Temos mais um do carro aqui Ah, temos essa daqui Vamos lá High time Só Correr Ah, essa é dessa Desfogo Putz Já comecei muito bem Que bom que no time trial Você não perde vida, né Se você morre no time trial Se você morre no time trial Só Você que refazer de novo Refazer de novo Boa Como se refazer Já você não estaria fazendo algo Pela segunda vez Nossa senhora Tá, eu já perdi esse time trial Passa 20 segundos ali Não Não tá legal não Aí daí Já fazer isso aqui Ixi Bonito Galoto Galotão Aí ia fazer isso aqui Assim Isso Boa Estrogar todo mundo aqui Ah Legal Ouch What Ah, eu entendi o que aconteceu O bicho me acertou aqui Ok Ah, sério que ele me acertou ainda Sim Desça Agora suba Acho que você consegue fazer isso aqui Sem o upgrade de corrida Só acho que com o upgrade de corrida O negócio fica mais fácil Possivelmente Nossa senhora O que tá acontecendo aqui Ah Aí Com a corrida Possivelmente deixa o negócio Muito mais Mais fácil Você consegue pegar uns dourados Mais facilmente Né Ok O bagulho tá estourando lá atrás Olha aí E aí Vai da frente Tomar um pouco de cuidado também Né Se ele sair correndo Tem um maluco Dá nisso Uf Quase O que ele é copo Tá fazendo ali voando Ah Eita que bug doido Ui Ah, acabou Aquele aquaco meio voando ali Tá estranho Ficou meio perdido ali Meio bugadão ali Estranho Ok O i30 tá valendo também Próximo Dá ver que tem bastante caixas Pra ser pegas Ai Nossa, era dois minutos Esse bagulho caramba Realmente você deve conseguir fazer Sem precisar Sem precisar dessa Da corridinha aqui Ok Temos aqui Temos aqui também Putz Aqui tem duas gemas Acho que vou pegar primeiro Time Trial De Nomite Vai Vamos no Time Trial primeiramente Tá mais rápido E já que a gente tem que fazer isso Então é Por que não Já que a gente já tá com sete minutos Então hoje vai ser o episódio do Time Trial E aí Ô caramba Pega Pega o Time Trial Caramba E vai Ah, olha Essa aqui é a cópia do Crash Ok Oi caramba Já perdi meu aquaco ali no começo Parabéns para a Moá E já morri Muito bem Parabéns para a Moá novamente Morre Isso Pega Ah, caramba Ok Tá valendo Tá valendo Vai Isso Esse Crash maldito aqui Caramba Olha a geminha amarela aqui Ah, era aqui que deve ter uma outra coisa Ok A outra coisa Tá Entendi Entendi Olha, você já está aqui Ô Yoshi Vai Yoshi Bora Você é lento pra caramba Mas a ideia eu acho que é tentar passar com ele Também, sei lá Sei lá Por que eu tô segurando o botão L2 mesmo? Não vou correr Não preciso estar correndo aqui Nessa hora Olê Pega tudo aqui Legal, vai ser o finalzinho ali, né Pra tentar não morrer Pra tentar não morrer nos Nos outros bagulhos ali Valeu, obrigado pela sua ajuda Ó Nobre Yoshi Bora Ops Ok Isso aqui faz sacanagem Pega esse 3, caramba Esse aqui foi sacanagem Ai, caramba Tá, agora vai ser a parte legal A parte divertida Da coisa Tentar se concentrar o máximo possível É porque nosso amigo Vai pegar a coisa ali As caixas Então Tá valendo Ui 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 Beleza 1,370 Douradinho para nós Até que não tá tão indo tão ruim Achei que os time trials iam ser piores Mas Ah, meu Deus São time trials Mas eu acho que é, né É, até que tá De boas 1,34 É, mais ou menos Mais ou menos Ok, temos mais time trials Para ser feitos Rapidamente Quantos mundos faltam? Tem mais um ou dois? Tem mais dois Ok, deixa eu ver se tem mais um time trial Que pode ser feito rapidamente aqui Ah, temos aqui Nossa, acho que tem bastante Time trials para ser feitos ainda Nossa, tem essas fases da água Putz Não quero nem ver Tomb Wader 2,44 Aqui é 1,42 Vamos aqui Sphixinator Beleza De adiantar Os time trials Aí depois eu só tento pegar Ah, essa fase tem Ah, tá O que será que tem do outro lado mesmo? Alguém falou Ah Eu não posso Já Ou eu não sei se eu posso ainda Não sei Como é que é a coisa ali Ah, essa aqui Ok Uh Olha essas chamas Não fecha a minha cara Obrigado Muito obrigado Ai, caramba Ai O bichinho foi eu pular ali É, deixa eu sair Não estou com Mal humor Ah, fechou na minha cara Abre Valeu Esse bagulho lentamente Só para me pegar Desgraça Não lembro se tinha Aquelas nitros ali Tinha Ah, essa fase Ah Qual é o controle Abre Valeu Consegui passar no meio Ali Ah, segue Foi bem na minha cara Aqui Tentar fazer assim Olha, tem uma gema azul aqui E eu explodi Tudo Ai, ai Abre Consegui fazer isso de novo Eu consegui Nossa, foi bem bugadinho ali Ah, seu maldita múmia Cara, eu me lasquei Porque eu possivelmente vou Me lascar Aqui também Não Me lasquei Não me lascarei Sacana Tá bom Tá valendo Para um aquaco Eu faço esforço De esperar ali E quase perdê-lo Aqui também Olha, eu posso passar Aqui pelo meio Legal Ai, caramba Vocês Ele vai descer Não vai? Ah Desceu em mim Desgraça Não faça isso Isso Beleza Ah, isso aqui Ok Vai E você Ah, eu não acredito Que eu Eu rodei Eu rodei Uh Não Tá Legal que você tem que começar tudo de novo Ah, foi você Seu sacana Seu sacanagem Foi aquele ali que me matou Desgraçado Isso caiu Aham Uou 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 Douradinho Douradinho Para nós Nossa, acho que eu só consigo dourado Não vou conseguir nenhum platino Platinado Ai Tinha mais um aqui, né Mais um time trial Para a gente fazer Que eu estava rapidinho Cadê? Não, era esse Cadê aquele A outra fase Que tinha aqui Não, essa Tomb Raider Isso Bora lá Olha, tem a da gema azul ali também Nessa daqui Que a gente foi Então Anota isso Ah, essa é a Tomb Raider É da água lá E é das baratas Que eu já morri Primeiro inimigo da fase E É essa aqui Da água, né Isso Putz Isso aqui vai ser chato Para caramba Uf Ah, e tem esses caras também Putz Isso aqui vai ser chato Para caramba Vai A água está subindo Ai Ai Era dois minutos Ah Vag... Ai Ai Podia aproveitar esse tempo Para tentar matar você, né É A bazuca Putz Essa fase vai ser chata então Para ser feito Time trial Putz A vida Eu lembro que essa fase é longa Para caramba Muito longa Ah Ah Droga Achei que eu ia conseguir Talvez até consiga Nossa, falhou Talvez até consiga Pega esse bagulho Que nem aqui Que dá Ah Aê 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 Morre Isso Consegui Beleza Ah, é você Como que eu passo por você Ah Tá Então Essa fase aqui Eu vou ter que ir bem devagar Putz Começar a baixar a água Eu já vou Dane-se o mundo Assim que funciona Essa fase aqui Ui Caramba Ah Você aqui Você não existia aqui Deixa eu já explodir ali a frente Já vamos, né Liberar caminho Ah Então é isso que ele diz Quando eles modificam a fase Um pouco Eles modificam a fase, né Pra Os time trials Uh Descensa Morra E vai Será que eu morro afogado Invencível Eu não sei Espera A água não tá subindo Ah É isso que faz Invencível Ok Aí Espera aqui Boa Tá Dois minutos Eu acho que são Dois minutos e dez Putz É dois minutos e dez Diz que não é dois minutos É dois minutos e dez Mais de dez Uh Ok Tá Será que vai ser divertido Pra editar Tá Mas acho que Por isso Tá bom Por esse episódio Nós vamos ver O que mais nós temos De time trials E coisas do tipo Então é isso aí Obrigado a todos Que assistiram E valeu E aí Música Tchau.